Graças e paz, queridos. O treinamento de empregabilidade que teve início esta semana no prédio da Vila Mariana já está gerando profundas mudanças na vida dos seus participantes. Se você exerce alguma função na igreja, está desempregado e porventura não se inscreveu, perdeu esta oportunidade, novas turmas estarão sendo iniciadas a partir de terça-feira no período da manhã. Essas turmas terão início na Vinha Dínamos, Lapa e Grajaú. Se você não fez a sua inscrição, corra, porque ainda dá tempo. Serão quatro semanas para mudar completamente a sua vida profissional. Confirme nessas supervisões o horário exato que o treinamento irá iniciar na parte da manhã. Um grande abraço, tchau, tchau. Pela primeira vez os pastores Aloysio, Wilson, Marcelo e Naor numa mesma conferência. E foi aqui em São Paulo, nos Radicais Livres, um encontro marcado na eternidade. Estavam aí presentes, ministrando e pregando para todo mundo. Então foi uma alegria, uma grande oportunidade para todo mundo, ouvir todos esses homens de Deus, juntos, no mesmo dia, recebendo palavras de Deus. Então isso foi uma grande oportunidade para nós, graças a Deus. Deus nos chamou para um propósito de viver diferente. E a nossa vida, a única vida que a gente tem, tem que viver de uma forma que vale a pena viver. Viver de modo que vale a pena é não viver para si. Então desde lá atrás, essa é a proposta dos Radicais Livres também, da gente viver para Deus, no nível pessoal e de fazer história. Nós queremos fazer história. De agora em diante, as conferências dos Radicais Livres serão assim, de impacto nacional. Hoje em São Paulo estão reunidos jovens de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e do Sul do país. Um plano dos céus para impactar a nossa geração. A impressão do meu espírito dessa conferência é uma liberação de fé para o sobrenatural. Essa mensagem, eu sinto que o ambiente está pronto para isso. E o céu vai cair sobre nós. E depois dessa conferência, eu acredito que nós vamos continuar vendo testemunhos de uma proporção maior de milagres, de sinais. Pletsch Fidera News, diretamente aqui da conferência dos Radicais Livres. Vocês são de onde, irmãos? Mauá, Batista Guaviba. Pastor Silvio Galho. Vai, Curit! Vai, Curit! O senhor é daqui da informação, né? Não, não. Quanto é a cotação do dólar hoje? Cotação do dólar, eu não sei. Quantos voos foram cancelados por causa do mau tempo? Também não sei. Onde fica o banheiro? Também não sei. Obrigado. Blitz na conferência dos radicais. Jura? Eu? Tudo bem? Radicais livres. Livres. Muito livres. Totalmente livres. Sempre, totalmente. Sempre foi. É tão livre que vai sair correndo. Livre. Meu nome é Barry Allen. Videra a news diretamente da conferência nacional dos radicais? Livres. Você conhece a bíblia? Sim. Vou falar um versículo e você termina, tá bom? Tá. Não? Alguns. Não? Sim. Não? O quê? Não? O quê? Vou morar por ele. Blitz, videira a news diretamente da conferência nacional dos radicais? Ramon. Ramon. Livres. Ramon. Qual o seu nome, mano? Thiago. É verdade que você precisa casar, Thiago? É. Por isso que você precisa aparecer no Bideira News pra casar? Não, não, não. Vem cá, Thiago. Vem cá. Vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Os céus estão abertos para o justo, o Espírito Santo vem para o justo, o Pai fala para o justo, o céu respalda o justo, o justo se move no sobrenatural. Vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Tchau! Não desista do propósito, não desista do plano de Deus para a sua vida, ser um homem de verdade, ser um homem do céu na terra. A nossa cobertura termina aqui, direto do Expo Center Norte. Um ótimo culto, excelente semana, tchau!